A Secretaria da Educação de Rio Preto já abriu uma investigação para apurar uma suposta agressão dentro de uma escola municipal. Há suspeita de que funcionários tenham maquiado uma criança para disfarçar os hematomas. A família está revoltada. A mãe indignada prefere não mostrar o rosto. O filho dela tem apenas um ano de idade e há um mês estudava nesta escolinha municipal de Rio Preto. Um curto período de tempo em que ele mudou bastante o comportamento. Segundo a mãe, toda vez que ela deixava o filho aqui na escola, ele chorava muito. Em casa, estava agitado e nervoso. Até que as marcas pelo corpo chamaram a atenção para o que seria uma possível agressão. Nós vimos roxos na perna, no joelho, no abdômen e nas costas. E um vermelhidão também nas pernas, no joelho, na coxa direita e na lateral da coxa direita. Semelhante a uma varinha. Sabe que ele tinha um arranhão, um vergão bem forte. Ela registrou um boletim de ocorrência e teve uma surpresa ainda maior quando a médica que atendeu ao menino disse que alguns dos sinais que pareciam hematomas causados por tombos ou pancadas eram, na verdade, maquiagem. Um artifício, ela acredita, para disfarçar os verdadeiros ferimentos no corpo da criança. Ao chegar no hospital, a doutora pegou um álcool em gel e foi passando nas lesões e foi saindo o verde, como se fosse um sombreado de um roxo, de uma roxidão, de uma queda, alguma coisa que ela quisesse demonstrar ali. Eu fiquei muito chateada porque como um ser humano é capaz de chegar a tal maneira de fazer isso com uma criança de apenas um ano e dez meses. Uma semana atrás, outra criança teria sido vítima de violência dentro de uma escola da Rede Municipal em Rio Preto. Segundo as professoras, ela foi mordida por uma outra coleguinha. As marcas ficaram por todo o corpo do menino e deixaram a mãe revoltada. Foi muito grave. Essas crianças ficaram muito tempo sem a supervisão de um adulto. Essa criança estava muito agressiva. Acho que também tem que ser investigado o que acontece com ela dentro de casa, com tudo, né? Porque não é normal uma criança de dois anos fazer isso. Então, pedi a mudança dele de escola. É um assunto delicado. A Secretaria de Educação informa que nem a escola, nem a supervisora da escola receberam a denúncia, mas que o caso será investigado. Já no caso do menino, a Secretaria instalou uma comissão formada por três supervisores de ensino para apurar as circunstâncias em que ocorreram as possíveis agressões ao aluno. Além disso, foi aberto um procedimento interno para verificar a atuação dos profissionais envolvidos neste caso.